Morte de ator aos 53 anos de idade, vítima de câncer, abala elenco da novela Maria do Bairro. Maria do Bairro, no Brasil, a trama foi apresentada em diversas ocasiões. A primeira delas foi em 19 de fevereiro a 26 de julho de 1997, substituindo a novela Marimar e sendo substituída por Chiquititas. Juan Manuel Ruiz Saval, que interpretou o personagem Oscar em Maria do Bairro, mais conhecido como Manuel Saval, nasceu na cidade do México em 22 de junho de 1956. Manuel faleceu de câncer aos 53 anos de idade. Música Música